Primeiro, a primeira volta foi a referência ao Baraco. E no dar equipa tem que ter a capacidade de atuar a análise. Depois apresenta a perspectiva do Baraco durante a campanha da segunda volta. E também o resultado é muito certo. A resposta é muito importante. 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 A resposta é muito importante.